Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica do assunto Tabela Verdade para o concurso da ABIN Foco Banca SESP-NB. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes, galera, vamos lá. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso, no caso, é o curso da ABIN. Você que está interessado nesse concurso, que quer estudar conosco, é só clicar. É o Combo ABIN mais CTP SESP-NB. Marcão, fala um pouquinho desse curso para a gente. Então, unimos no mesmo curso a teoria com exercícios focados na banca. São 100 questões resolvidas da banca SESP-NB, que com certeza vai deixá-los aí de cara para o gol. Com certeza você só vai marcar o gol e o ver da vitória e vai convidar eu e o tio Renato para o churrasco da aprovação. Que maravilha, hein? A gente chegando aí, porque a ABIN é nível nacional, então já manda a passagem, já manda o kit completo, né? Nada de miséria, vai ganhar aí um bom salário. Então, é convidar, é só marcar e convidar que estaremos lá firme e forte participando aí do churrasco da nomeação. Nem da aprovação, da nomeação. Beleza? Perdão, aqui um pouquinho gripado, mas vamos que vamos. É o inimigo querendo agir. Siga-nos nas nossas redes sociais, pessoal, para você ficar por dentro de toda a programação MPP. A fanpage, a nossa página e o Instagram. E claro, inscreva-se em nosso canal para você ficar por dentro dos vídeos. Sempre que publicarmos um vídeo, vai chegar para você. Claro que você tem que ativar as notificações, que é o sininho que fica lá no canto superior direito, não sei. É um sininho que tem, você vai clicar e vai ativar as notificações. Novidades MPP 2018. Estamos fazendo uma parceria com a professora Tatiana Rodrigues. Em 2018, isso aí, esse ano, vamos lançar o Língua Portuguesa para Passar. Anota aí, ó. Língua Portuguesa para Passar. E Redação para Passar. Com certeza, vocês vão gostar da professora Tatiana Rodrigues. Ela já tem aí um certo tempo no mercado. Esperamos o momento certo e fechamos essa parceria com ela. Então, aguardem que em 2018, agora, já no iniciozinho, vamos começar a soltar aí as dicas dela, para ela mostrar o trabalho. E, com certeza, você vai gostar e mais uma disciplina aí junto com a matemática para alavancar aí a sua aprovação. Beleza? Vamos ao que interessa? Está aí. Dica tabela verdade. Vamos lá. O que está dizendo aí a questão? A proposição é uma tautologia? Pessoal, vamos aplicar aqui um macete. Ah, Marcão, eu estou acostumado a fazer pela tabela verdade. Está errado? Não. Só que prova é tempo. Um aluno sem macete é igual a um leão sem dente na savana. Vamos que vamos. Então, pessoal, qual é o macete? É o bizu... Anota aí, da... É o método da valoração... Valoração é o método da valoração falsa. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Que método é esse da valoração falsa? Vamos considerar que a estrutura tenha uma valoração falsa. Ela aceite um valor falso. Isso é hipoteticamente. Então, a gente está supondo que ela aceita o valor lógico falso. Se nessa análise do falso acontecer algum erro, algum equívoco dentro da estrutura, deu erro, significa que é uma tautologia. Por quê? Se deu erro, significa que ela não aceita o falso. E se ela não é falsa, ela só pode ser verdadeira. Agora, se na hora da análise do falso na estrutura não deu erro, não aconteceu nenhum equívoco, não deu erro, significa que ela aceita o valor falso. Se ela aceita o valor falso, ela não é uma tautologia. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vou aplicar aqui a álgebra das proposições. É a lei de Morgan. A negação do ou. O que diz a negação do ou? O ou, ele vira o e. Nega tudo e troca o ou pelo e. Então, ficaríamos com não a e não b. Seta não a ou b. Está muito apertadinho ali. Vamos lá. Não a, aplicando aqui a lei de Morgan. Não a e não b. Parênteses. Seta. Não a ou b. Aí, qual é o bisu? É o método da valoração falsa. Então, a gente está supondo que aquela estrutura é falsa. Aí, a gente vai analisar. Se der erro, é uma tautologia. Não deu erro, não é tautologia. Simples e objetivo. Vamos lá, pessoal. Qual é o único caso que dá falso na condicional? Quando a primeira é verdadeira. E a segunda é falsa. Vera Fischer é feia. Nunca mais você esquece disso. Aí, eu vou fazer análise em cima disso. Vamos lá. No e. Qual é o único caso no e que dá verdadeiro? Quando os dois forem verdadeiros. Então, está aqui. Já sei que a negação do a e a negação do b é verdadeiro. No ou. Qual é o único caso no ou que dá falso? É quando os dois forem falsos. Fiz a análise da estrutura. Agora, eu vou verificar se tem algum erro. E, de cara, eu já percebo que tem um erro gravíssimo aqui. A negação de a é verdadeira e a negação de a é falsa. Ou seja, gerou uma incoerência dentro da estrutura. Por quê? A mesma sentença não pode ter valorações diferentes. Então, pessoal, peguei um erro dentro da estrutura. Porque a mesma proposição com valorações diferentes. Isso é um erro. Se é um erro, se gerou uma incoerência, não troca ideia, não. Isso significa, em outras palavras, que essa estrutura é uma tautologia. Então, pessoal, a proposição é uma tautologia? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. Beleza, pessoal? Vamos lá, para você entender o macete. São anos de sofrimento. A luz chegou na sua casa. A aprovação é aqui. Vem estudar conosco. A aprovação é aqui. Então, pessoal, quando dá o erro, ó, deu o erro, significa, em outras palavras, que essa estrutura lógica, ela não aceita a valoração falsa. Porque, por definição, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então, se eu já descartei o falso, com certeza ela só pode ser verdadeira. E se ela é verdadeira, né, se ela aceita só o valor lógico verdadeiro, a proposição composta tem um nome de batismo, que é tautologia. Beleza? Então, o nosso item está certo. V da vitória e churrasco da nomeação. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Quer trocar uma ideia comigo? Anota aí minha página. Arroba, marcammatemática. Novidades em 2018, já agora no primeiro semestre. Iremos aí iniciar o Língua Portuguesa para Passar e o Redação para Passar. Já fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Professora Tatiana Rodrigues já vai procurando ela aí, né, nas redes sociais. Já vai, né, adicionando, porque ela veio também para passar e para gabaritar a Língua Portuguesa e Redação com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para Passar. Valeu, galera. Fui.